Você já se perguntou sobre os buracos negros? Por acaso se pegou pensando, e se eu caísse em um buraco negro, o que aconteceria? Bom, hoje estamos prestes a mergulhar em um daqueles mistérios que a humanidade sempre se perguntou. Mas você sabe qual é a melhor parte disso tudo? As respostas vêm diretamente da NASA, a agência espacial que desvendou as maravilhas do universo. Então, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Vamos nessa! Como podemos aprender sobre buracos negros se eles prendem a luz e, na verdade, não podem ser vistos? Um buraco negro é uma região realmente densa no espaço, da qual a luz não consegue escapar. Esses objetos misteriosos são o resultado natural da intensidade da gravidade, que ocorre quando uma grande quantidade de matéria é comprimida em um espaço minúsculo. Isso provoca uma deformação no espaço-tempo, formando o que chamamos de singularidade. Os telescópios da NASA, que estudam os buracos negros, estão observando os ambientes circundantes dos buracos negros, onde há material muito próximo do horizonte de eventos. A matéria é aquecida a milhões de graus conforme é puxada em direção ao buraco negro, então ela brilha em raio-x. A imensa gravidade dos buracos negros também distorce o próprio espaço. Então, é possível ver a influência de uma atração gravitacional invisível em estrelas e outros objetos. O que aconteceria se você caísse em um buraco negro? Certamente não seria algo bom. Mas, o que sabemos sobre o interior dos buracos negros vem da teoria geral da relatividade de Albert Einstein? A intensa gravidade do buraco negro distorceria completamente a percepção do espaço e tempo. Ao mesmo tempo, essa força gravitacional extrema esticaria a pessoa verticalmente e comprimiria horizontalmente, o que os cientistas chamam de espaguetificação. Realmente esse nome. Felizmente, esse cenário nunca ocorreu, pois buracos negros distantes não exercem influência direta em nosso sistema solar. Os buracos negros tiveram alguma influência em nosso planeta? Buracos negros de massa estelar são remanescentes de explosões de estrelas massivas. Essas explosões distribuem elementos como carbono, nitrogênio e oxigênio, que são necessários para a vida no espaço. Fusões entre estrelas de neutros e buracos negros também espalham elementos pesados que podem contribuir para a formação de novos planetas. Além disso, as zonas de choque resultante das explosões estelares podem estimular a formação de estrelas e sistemas solares. Então, em certo sentido, devemos nossa existência na Terra a explosões e colisões e corridas há muito tempo que formaram buracos negros. Em uma escala maior, a maioria das galáxias parece ter buracos negros supermassivos em seus centros. A conexão entre a formação desses buracos negros supermassivos e a formação das galáxias ainda não é compreendida. É possível que um buraco negro possa ter desempenhado um papel na formação da nossa galáxia via Láctea. Mas é essa a pergunta de quem veio primeiro, a galáxia ou o buraco negro? É um dos grandes enigmas do nosso universo. Qual é o buraco negro mais distante já observado? O buraco negro mais distante detectado encontra-se em cerca de 13,1 bilhões de anos-luz da Terra, em uma galáxia distante. Para ter uma noção, a idade do universo é atualmente estimada em cerca de 13,8 bilhões de anos. O que significa que esse buraco negro existia cerca de 690 milhões de anos após o Big Bang. Esse fenômeno é conhecido como o azar. Eu não sei ao certo como se pronuncia. Porém, é onde enormes quantidades de gases são sugadas para o buraco negro em uma velocidade tão extrema que a energia liberada é mil vezes superior à energia da própria galáxia. Se nada pode escapar de um buraco negro, eventualmente o universo todo será engolido? O universo é imenso. Em particular, o tamanho de uma região onde um determinado buraco negro tem uma influência gravitacional significativa é bastante limitado em comparação com o tamanho da galáxia. Colisões futuras de galáxias farão com que buracos negros aumentem de tamanho. Por exemplo, pela fusão de dois buracos negros. Mas as colisões não acontecerão indefinitivamente, porque o universo é grande e está se expandindo. E assim é muito improvável que ocorra algum tipo de efeito de buraco negro fora do controle. Os buracos negros podem ficar menores? Sim, o renomado físico Stephen Hawking sugeriu que, embora buracos negros cresçam ao absorver matéria, também podem diminuir de tamanho devido à radiação Hawking. Essa radiação ocorre porque o espaço vazio, ou o vácuo, na verdade, não está vazio. Isso ocorre porque o vazio está constantemente preenchido por partículas que surgem e desaparecem. No entanto, para a maioria dos buracos negros que conhecemos, essa diminuição seria significativa apenas em um período extremamente longo. Eventualmente, em teoria, os buracos negros evaporarão através da radiação Hawking. Quanto tempo leva para criar um buraco negro? Um buraco negro de massa estelar, com uma massa de dezenas de vezes a massa do Sol, provavelmente pode se formar em segundos, após o colapso de uma estrela massiva. Esses buracos negros, relativamente pequenos, também podem ser formados pela fusão de dois emanescentes estelares densos, chamados estrelas de nêutrons. Uma estrela de nêutron pode também se fundir com um buraco negro para formar um buraco negro maior, ou dois buracos negros podem colidir. Fusões como essa também criam buracos negros rapidamente e produzem ondulações no espaço-tempo, chamados de ondas gravitacionais. Mais mistérios são os buracos negros gigantes, encontrados no centro das galáxias. Os buracos negros chamados de supermassivos, que podem pesar milhões ou bilhões de vezes a massa do Sol. Pode levar menos de um bilhão de anos para que um deles atinja um tamanho muito grande, mas é desconhecido quanto tempo leva que eles se formem no geral. Como os cientistas calculam a massa de um buraco negro supermassivo? A pesquisa envolve observar os movimentos das estrelas nos centros das galáxias. Esses movimentos indicam a presença de um corpo escuro e massivo, cuja massa pode ser calculada a partir da velocidade das estrelas. A matéria que cai em um buraco negro aumenta sua massa e sua gravidade não desaparece do universo. É possível para um buraco negro devorar uma galáxia inteira? Não, um buraco negro não tem capacidade para engolir uma galáxia inteira. Embora buracos negros supermassivos tenham uma grande influência gravitacional no centro das galáxias, essa influência não é o suficiente para consumir toda a galáxia. O alcance gravitacional dos buracos negros supermassivos contidos no centro das galáxias é grande, mas não é nem de longe grande o suficiente para devorar toda a galáxia. E se o Sol se tornasse um buraco negro? O Sol nunca se transformará em um buraco negro, pois sua massa não é suficiente para uma explosão desse tipo. O destino do Sol é se tornar uma anã branca, uma remanescente estelar densa. Mesmo que, hipoteticamente, o Sol se tornasse um buraco negro com a mesma massa, as órbitas dos planetas permaneceriam inalteradas, pois sua influência gravitacional no sistema solar continuaria a mesma. Portanto, a Terra continuaria a obitar o Sol sem ser puxado, embora a falta de luz solar fosse devastadora para a vida na Terra. Lembrando que todas as respostas dessas perguntas foram respondidas pela própria NASA. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima!